Eu vou atirar, essa é a minha vibe, o penino é alto porque, meu filho tá de raiva, o penino é alto Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu acho que mais um vídeo, galera, essa vez é que estamos no Pot Blank, cara, mais um vídeo de Pot Blank Essa vez é que estamos na Lux Vibe, eu vou jogar aqui uma Destruzinha, cara, faz tempo que eu não jogo uma Destru E vamos ver se eu vou ter o cara mais FTP da sala, ou vamos ver se a gente vai jogar normal Eu não sei aí, né, cara, estou decidindo ainda como vai ser essa partida Estou com a bola aqui do Brasil, a Diabulani, sei lá que porra é essa Estamos com a Pokébola aqui, vamos tentar pegar uns Pokémons, já pegamos uns Pokémons Vamos pegar outro Pokémons, outro Pokémons, até cair um Pokémons Eu acho que já sei o que vai ser o nome do vídeo, cara, caçando Pokémons, mano, com a Pokébola, clã E vamos que vamos aqui, o cara matou meu brother aqui Meu Deus do céu, mano Eu errei todos os tiros possíveis do cara E vamos que vamos, clã, já deixa o likezinho no vídeo, cara Que fortalece pra caramba aquele seu like no vídeo, clã Deixa eu escolher aqui uma arminha pra gente jogar, vamos jogar de acassob mod Vamos jogar com a nossa bola de futebol, vamos jogar aqui, vamos pegar aqui a nossa feng E vamos caçar, vamos caçar Pokémon aqui na Lux, vamos Com a nossa Pokébola que a gente tem, vamos lá E vamos lá, clã, vamos que vamos, mano Vamos para um round aqui, tá bom, barra dois aqui E vamos tentar caçar os Pokémon aqui, clã Vamos jogar recuado agora, vamos tentar não falecer muito cedo agora Vamos jogar mais recuado aqui na Luke O cara já pegou a ganhada aqui, meu amigo já faleceu na minha frente Cara, eu acho que se ele não tivesse morrido, mano Eu acho que eu iria falecer, mano Vamos só dar uma olhada se tem alguém por aqui Vamos só dar uma fatiadinha por aqui, ó Ver se tem alguém, deve ter alguém lá de Sniper lá em cima Eu tenho quase certeza, ó, deve ter Sniper Vai lá, Marquinho, vai lá, brother, vai lá, brother Boa, moleque, acho que não tem ninguém não, hein, mano Tá clear aqui, largo, tá clear Os caras tão matando ali no, tão matando ali no caixote Tem aqui na Bifurka também Vamos pegar aqui nossa Pokébola Os caras tão invadindo aqui no caixote, pega a Pokébola Vamos caçar um Pokémon Pokémon, temos que pegar, eu sei Opa, não pegamos ninguém aqui Com a Pokébola Vamos lá, Pokébolinha Cadê, cadê, cadê Não tem ninguém aqui Fica aí, fica marcando aí, brother Fica aí, brother Fica aí, brother Vamos ver se morreu o brother aqui Já deve ter aqui na Bifurka Tem cara aqui, ó Vamos pegar um Pokémon Pokémon Temos que pegar, eu sei O cara já avançou aqui Pegando mais um aqui Quero ter mais aqui Caralho, cadê, cadê, cadê Não sei, tem mais um aqui Mas tem mais um aqui É nóis, boleque Tô matando os caras no susto, mano Sei nem como que eu tô matando esses caras Vamos lá O cara tá me quicando Não sei porquê Ou tá trolando Acho que ele tá trolando Só porque eu tô com a Pokébola, mano O cara tá trolando Só porque eu tô pegando vários Pokémon aí Vários Pokémon raros aí Nossa senhora De novo, o cara morreu Fui mais outro aqui Outro faleceu no bug da granadinha E fui quicado Não sei porquê, mano Tá trolando O cara não, mano Ai, 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 ai Cara, tá trolando, mano Tá trolando, mano Eu tava só com a Pokébola Caçando vários Pokémon, mano E vamos que vamos Que eu entrei aqui na Lux 3 rounds aqui De CT de novo Que os caras tão jogando full TR Os caras tão querendo upar aqui Frenaticamente E vamos que vamos Tentar pegar uns Pokémon aqui Com várias Com a Pokébola aqui Já pegamos Já pegamos um Pokémon aqui Ai, pegamos o Pokémon O cara me deu um HS E eu consegui pegar ele na Pokébola O cara falou merda Foi pego Pego Na Pokébola Pegamos o primeiro Pegamos mais um Pokémon Galera, o foco não é a gente matar, cara O foco é pegar Pokémon Na Pokébola, mano Vamos lá E não ser quecado da sala, né Porque pegar Pokémon aqui no BB Tá dando Você tá Você tá sendo quecado, cara Se você for caçar Pokémon no BB Você é quecado da sala Porque não pode Você tem que jogar a partida séria Não pode caçar Pokémon E vamos que vamos Já ganhamos o primeiro round Mas olha o meu time, cara O meu time tá ousado Tá bolado O cara falou E aí, Joshua Tá gravando Tô sim, cara Tá piscando Tá gravando Tá piscando Tá gravando Vamos dar um afirmativo Pro cara não ficar no vácuo aí Afirmativo E vamos que vamos, clã Vamos lá Nossa Pokébolinha aqui, ó Vamos marcar recuada agora Vamos tentar pegar Dois Pokémon Com uma Com uma Pokébola Opa, o cara já roxou no lá O cara já roxou no caixote Tá porra, clã Tá porra O cara puxou a tarra, mano Eita, porra Pokébola, vai Opa, erramos o Pokémon Pokébola, vai Pegamos o Pokémon já Ah, mano Ai, caralho, moleque Morremos, clã De novo, mano A gente pega um Pokémon E morre toda vez, mano Aí não dá certo, né Não vamos conseguir Ser um mestre de Pokémon Assim Olha a marotagem O cara tá, mano O cara tá na marotagem Aqui procurando Ah, tá trolando, mano O cara tá não trolando O cara já plantou na A E o cara trolando na B O cara acho que ele não ouviu, mano Tá trolando, velho O cara plantaram na A Está com sua MP9 de ouro Ostentação no verão Olha o cara, olha como ele vai Olha como ele vai, menino Errou todos os tiros possíveis Vamos colocar aqui o que, cara Vamos jogar de Cris mesmo Vamos jogar de Cris mesmo Tá uma partida Vamos lá, vamos lá Já pegamos dois Pokémon, hein Estamos com vários Pokémon Já pegamos um Pokémon raro Agora há pouco Um 120 Pokémon muito forte 120 de CP o Pokémon tem E vamos lá Os caras vão ruxar aqui Já tomou na boca aqui o brother Calvando aqui já Pegamos mais um Pokémon Opa, erramos Mais um Pokémon Oh, ah Não pegamos Pokémon Opa, pegamos mais um aqui Calmou Ah, galera A gente acabou as Pokébolas Temos que encontrar uma Pokéstep Uma Poké... Como é o nome, cara? Pokestop, é isso, mano? Sei lá Para recarregar nossas Pokébolas, hein Estamos sem Pokébola agora Vamos avançando aqui O cara está na A já, hein O cara não está aqui não Está na A, clã Como é que eu falei E-Point mesmo Esqueci Como é que eu falei E-Point, mano? Ah, aqui E-Point E-Point Está na B, será? Cadê esse cara, mano? Cadê o Rodrigo? Cadê você, Rodrigo? Ai, achei Miserável, mano O cara estava no chill, mano No ar Não, na bicuca Na bicuca, cara Estava na bicuca, mano Boa, mata, 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 mata Boa, moleque 2x1 para nós, clã Vamos lá, mano Porra, o cara falou Porra Vamos lá, time Hora do show Porra Vamos lá Pokébola Cara, eu nunca vi tanto 120 no PV, cara Tem muito 120, mano Toda partida você acha uns 10 120, mano Pokébola, vai Mais um Pokémon capturado Nossa, senhora, mano Estamos enchendo a nossa Pokébola, mano Olha o cara ali Pokébola, vai Ó, tal Vamos no Pokémon já O cara está fazendo não sei o que aqui atrás de mim Esse arombado Meu mouse deu uma bugadinha agora Olha o cara matou o outro Eita Eita, cuzão Na faca não, né, mano Na faca não, né, brother 22 balas, hein, clã Mais um aqui já Estamos fodidos, hein Estamos solo, hein, clã Não, tem mais um brother me ajudar aqui, hein Ai, vou morrer Ai, meu Deus Estou fodido Meu Deus Matei mais um Não sei como que eu matei esse cara, mano 14 de vida, hein Estou só o pó da rabiola, hein Ah, falecemos, clã Mas fizemos um estrago bom, hein, clã Levamos 4 ainda Mas falecemos Conseguimos pegar uns Pokémons aí Conseguimos pegar mais um Pokémon Em cada partida a gente pega um Pokémon diferente, hein Vamos lá, clã Vamos lá Vamos rushar agora aqui Não sei se o meu time vai rushar agora Os caras já estão vindo aqui, hein Ah, não dá pra trocar com o A, né, mano Fui querer inventar e trocar com o A Me fudi legal, mano Eu acho que a gente vai perder essa partida aqui, hein Eu acho que vamos Não vai dar não, hein, clã Não vai dar não, hein, mano Olha o cara O cara passou O cara tá com a sua Olha, mano Estamos usando essa oazinha de ouro Cara, é muito bonito essa oazinha Boa No meio da cabeça Só dois caras vivos Vamos lá O Aceron Acho que é isso Aceron E o BlueBerry BlueBerry Mas o nick dos caras Os caras só um zica mesmo, hein Olha como ele vai Valeceu já Dá as costas Ele vê o cara, tá ligado E vira as costas pro cara, mano Faleceu também Perdemos essa partida, galera Vamos mais um Acho que vou mais umazinha Mais uma lookzinha Três rounds pro vídeo não ficar um vídeo tão curto Vamos lá, mais uma aqui Vamos tentar pegar mais Pokémon, né, clã Porque a gente pegou pouco Pokémon, vamos tentar Encher nossa Pokédex Vai, 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 clã O cara falou quando saiu o vídeo, eu falei hoje, é hoje mesmo Go, go, caralho Ah, o cara tirou a Poké... Ah, mano O cara tirou a Pokébola, velho Não, coloca a Pokébola Coloca a Pokébola Coloca a Pokébola O cara tirou a Pokébola, clã Ah, trollou Trollou Trollou, o cara trollou, trollou, trollou Ah, o cara não quer dar pronto, mano Bora, arrombado Bora, 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 bora Ah, mano, vai se foder, mano Vamos procurar aqui outra salinha Essa aqui mesmo, hein, clã O cara não quer dar gol, dar gol arrombado Bora, doente Bora, isso aí, doente Bora, let go, let go, clã Vamos lá O cara tirou a Pokébola Então essa partida é só pra gente É só pra gente brincar mesmo Vamos tentar matar os caras Vamos tentar foder o up desse niguinho aí Tiraram a Pokébola Agora eu fiquei puto, mano Os caras tiraram a Pokébola, mano Pra que fazer isso, cara? Tava cheio de Pokémon Minha Pokébola acabou agora Bora lá E vamos que vamos, clã Vamos lá Agora eu tô bolado, hein Agora eu fiquei bolado Não tem mais Pokébola Então a gente vai marcar recuado aqui, mano Vamos marcar recuado Vamos matar esses niguinhos Sabotagem aqui, ó O rap é compromisso Não é viagem Esse pá, fica esquisito Eu aqui Sabotagem Sabotagem tomou na cabeça já, hein Cadê o cara que matou o Sabotagem, mano? Ah, meu Deus, cara Que mentira, mano Vamos pegar a crise, clã Vamos pegar a crise, mano Vamos rushar, mano Vamos rushar, mano Vamos rushar, mano Nossa senhora, cara Olha o Marshall aí, mano Marshall 4 e 20 aí Levou todo mundo, mano Moleque, é bom mesmo 3 e 0 aí Levou quase todo mundo, hein Esse é o bichão mesmo, hein Vamos lá, time Josh manda salve E aí, João E aí, salve pro Blueberry, cara Vamos matar, caralho Tem que matar também, ó Vamos ficar aqui na espreita Da porra Meu Deus do céu Ai, ai, cara Essa partida aqui não vai ser boa, não, cara Não vai dar bom, não Essa partida aqui vai ser muito rápido, hein Morreu mais um no meu time Vou colocar sniper Vamos jogar sniper, mano Vamos ver se vai dar Vamos ver se vai dar bom de sniper Vai lá, Bruno Cadê o Blueberry Vai lá, Blueberry Moço aí, MP9 Só ele, mais outro Boa, Johnzinho Olha o John, mano Mata mais um Já morreu o Blueberry Só mais um vivo O cara pulou ali Ele não viu Cara, tem muito 120, mano É muito 120, mano Ele não viu o cara atrás dele Meu Deus, o cara não largou Ele não viu Vai, John Que é sua, moleque Vai, John Vai, John Tá indo pular bifurro, Carlin Deu uns preparados Ele tirou, pulou Pulou, cachote Virou, cadê ele Viu o cara, atirou E faleceu 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 Caralho, o cara tá de tarra, mano Caralho Aí fode o rolê, mano A taia é muito roubada Vamos lá, Clá Vamos de snipe agora Vamos ver se vai dar bom de snipe aqui Era pra gente ter avançado aqui Mas Perdi o respawn já, velho Acho que não vai dar bom não, né, mano Acho que eu vou morrer aqui, hein Ai, fudeu Fudeu muito Muito, Clã Perdemos o round já Galera, então é isso, cara Vídeo maroto Só pra não ficar sem vídeo Hoje, quinta-feira Não deixe aquele celular Pra fortalecer Conseguimos pegar alguns pokémons aí Também conseguimos Ser quicado da sala Eu espero que você goste do vídeo O vídeo é um videozinho pequeno Não matei muito Mas é só pra se divertir Só pra gente pegar vários pokémons É isso, valeu Falou, um abraço Até o próximo vídeo, Clã Tamo junto Fui Faleceu Perdemos Faleceu